Sou Porto Alegre, sou Fogaça, por tudo que ele já fez, por tudo que ele vai fazer, eu sou Fogaça outra vez. 43,85% a votação de Fogaça no primeiro turno. Um número que mostra o apoio da população, o apoio de quem não quer ver a mudança parar no meio do caminho. Hoje, você vai relembrar por que Fogaça está em primeiro lugar na mente e no coração dos porto-alegrenses. Vamos mostrar que Fogaça apresentou obras e serviços que estão melhorando a cidade e que ele tem propostas sérias e viáveis para fazer Porto Alegre mudar ainda mais. Fogaça respeitou os adversários, reconheceu que é preciso fazer mais e está construindo uma mudança segura, no rumo certo. E é isso que Porto Alegre escolheu no primeiro turno. Durante todo o primeiro turno, Fogaça mostrou que fez mudanças importantes na cidade e reconheceu que ainda é preciso fazer mais. Agora, com a casa arrumada e as contas em dia, Porto Alegre tem condições de dar um grande salto para o futuro. E já no primeiro programa, Fogaça deixou isso claro. Amigos e amigas de Porto Alegre, em 2004 eu assumi o compromisso de manter o que estava bom e mudar o que fosse preciso. Agora, eu estou aqui para prestar contas. Muita gente sabe que nós cumprimos os nossos compromissos. Quem vai às assembleias do OP e vê que ele continua vivo e forte, quem conseguiu colocar o seu filho na creche, quem se operou no mutirão das cirurgias ou quem é atendido por uma nova equipe do programa de saúde da família. Quem tirou seu alvará na hora ou até quem recebeu sua casa nova. Para estas pessoas, Porto Alegre está mudando e por isso a vida delas também está mudando. Mas a cidade é um processo contínuo. Há muitas mudanças que iniciamos e a partir das quais precisamos avançar para que haja menos espera na saúde, mais vagas para quem precisa de creche, mais moradia social. É justamente por isso que estamos aqui. Uma casa arrumada, uma base política sólida. Agora, a cidade está em harmonia e preparada para novas e maiores mudanças. Fogaça também mostrou no primeiro turno, com transparência e seriedade, como recebeu a prefeitura e o que foi preciso fazer para arrumar a casa e recuperar a capacidade financeira. Amigos e amigas de Porto Alegre, arrumar a casa e recuperar a capacidade financeira da nossa prefeitura foi a primeira mudança que fizemos. Porque sem ela, nenhuma outra seria possível. Foi preciso um grande esforço para vencer esse desafio. Porque nós fizemos isso sem reduzir investimentos em áreas sociais, sem aumentar nenhum imposto e ainda concluindo obras inacabadas. Cumprindo compromissos que eu assumi com a cidade em 2004. Quando chegamos ao governo, as portas estavam fechadas no BNDES, na Caixa Federal, no Banco Mundial, ou seja, nas instituições de crédito nacionais e internacionais. E se não fosse essa recuperação financeira, hoje nós estaríamos enfrentando, além da falta de recursos, dificuldades enormes em outras áreas. Porque não dá para melhorar a saúde sem dinheiro para contratar médicos. Não dá para abrir mais vagas em creche sem recurso para construir. E vocês sabem tanto quanto eu, ninguém tem crédito se não paga as contas. Cuidar das finanças da cidade com seriedade, transparência, eficiência, é mais uma mudança que não pode parar. Foi preciso atitude, firmeza e competência para enfrentar o desafio. Veja neste gráfico o resultado das contas públicas da prefeitura. Nos anos 90, sobrava dinheiro em caixa e havia recursos para investir. Mas em 2002, a prefeitura entrou no vermelho gastando mais do que podia e criando dívidas. O problema continuou em 2003 e aumentou em 2004. Esta era a situação quando Fogaça sumiu. Mas em três anos, Fogaça pagou as contas, a prefeitura recuperou o crédito e conquistou recursos para investir. Esse é o prefeito Fogaça. Em vez de reclamar, foi trabalhar. No lugar de buscar culpados, buscou soluções e encontrou. Fogaça governa diferente. Ele ouve, conversa e constrói junto com as comunidades. E é por isso que agora tem mais creches sendo construídas. O primeiro prefeito que eu vejo realmente se preocupar em vir, em conversar, em ouvir as pessoas. E dizer sim quando ele pode dizer sim, dizer não quando ele tem que dizer não. O camelódromo era esperado há 20 anos. Mas foi Fogaça quem criou o entendimento com os comerciantes populares. O Fogaça nas eleições passadas esteve aqui, prometeu, debaixo da árvore ali, o povão veio tudo, receber ele, sabe? Nós recebemos com uma maravilha e ele prometeu e cumpriu. Os postos estavam há anos sem reformas. Com parcerias, 53 deles já foram reformados. Está no caminho certo. Se ele continuar fazendo o que ele está fazendo para o nosso posto da Esmeralda, com certeza ele vai ser eleito, mas tem que fazer mais. Quando um prefeito vai nas comunidades e governa ao lado delas, reconhece o potencial das pessoas. E as pessoas reconhecem o trabalho do prefeito. E ele cumpriu. Está cumprindo aquilo de prometeu para a gente, né? Porto Alegre é uma cidade participativa, democrática e que tem um prefeito que respeita essa história. Fogaça não apenas manteve o orçamento participativo, mas também fortaleceu muito a relação cooperativa entre a prefeitura e as comunidades. A cidade segue sua tradição de troca, de debates, de ouvir o povo e executar suas demandas. Sem brigas políticas, sem perseguições partidárias. Prometemos manter o OP e ele segue vivo e forte. Nos próximos quatro anos, vamos fazer mais nesse caminho que respeita o passado e constrói o seu futuro. Mas Fogaça e Fortunati não falaram apenas de tudo o que foi feito. Eles mostraram também tudo aquilo que vão fazer nos próximos quatro anos. Programa de Governo. Saúde. Porto Alegre quer mais mudanças na saúde. Fogaça vai ampliar o Programa Saúde da Família para duzentas equipes. Fogaça também vai completar a informatização da rede de saúde e aumentar o número de postos vinte e quatro horas. Programa de Governo. Educação. Porto Alegre quer mais mudanças na educação. Fogaça vai construir cinco escolas de ensino fundamental para gerar seis mil novas vagas e nove escolas de educação infantil com três mil novas vagas. E Fogaça vai ampliar a educação integral para toda a rede escolar municipal. Programa de Governo. Segurança. Porto Alegre quer mais mudanças na segurança. Fogaça vai ampliar o Programa Vizinhança Segura e instaurar comitês locais de segurança pública com a presença da Guarda Municipal. Fogaça também vai dobrar o número de câmeras instaladas em áreas públicas centrais. Programa de Governo. Desenvolvimento. Porto Alegre quer mais mudanças na qualidade de vida. Fogaça vai concluir o Programa Socioambiental. Despoluindo o Guaíba e deixando oitenta por cento do esgoto da cidade tratado. Fogaça vai implantar o plano cicloviário, executar o projeto Portais da Cidade para revitalizar o centro, realizar quinze obras viárias e seguir com a qualificação da Orla do Guaíba. É por tudo isso que a campanha de Fogaça foi crescendo em todas as pesquisas. A cada semana a população foi ouvindo a voz de um prefeito sério e com preocupação social. E esta voz tomou conta das ruas, conquistando apoio nas vilas e bairros. Uma voz que também virou canção, que a cidade inteira aprendeu a cantar. Uma cidade assim precisa de alguém que seja diferente, alguém que seja como a gente, honesto, simples, transparente. Uma cidade assim merece trabalho sério e dedicado, alguém por ela apaixonado, com amor cheio de cuidado. Eu sei pra onde eu quero ir, não quero mais parar por aqui. Sou Porto Alegre, eu sou Fogaça, eu já me decidi. Sou Porto Alegre, sou Fogaça. Vamos de novo, Fogaça, a mudança não pode parar. Fogaça, 15. Fogaça, que reconhece o caminho. Fogaça. Ele dá pra acreditar. Fogaça, a mudança que segue. Fogaça, é Porto Alegre. Fogaça, infortunidade. Eu sou jovem, sou mulher, eu sou Fogaça. Sou Porto Alegre, sou Fogaça. Vamos para a mudança, não para. Fogaça, 15, mais quatro anos. Eu sou o Caminho, ele dá pra acreditar. Vamos à vitória. Sou Porto Alegre, sou Fogaça. Com tudo que ele já fez, com tudo que ele vai fazer, eu sou Fogaça outra vez.